Jeremias diz assim, no versículo 6, quando Deus chamou ele, logo ele recusa, disse Jeremias, então disse eu, ah Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino, olha aqui para mim, talvez, provavelmente, ele era muito jovem, não tem a idade exata dele, mas muito jovem, para começar o ministério de profeta, mas Deus havia chamado, eu não passo de um menino, ou seja, ah Deus, eu não sei falar, são duas desculpas né, não sei falar e não passo de um menino, eu não tenho experiência, quando Jeremias fala isso, certamente com o olhar em outras pessoas, que estavam ali na presença de Deus, que serviam no templo, pessoas mais capacitadas do que ele, pessoas mais preparadas do que ele, mas quem Deus chamou, foi ele, mas eu ainda não estou pronto, irmão, se tem uma coisa, que Deus não se preocupa, em chamar pessoas prontas, chamar pessoas perfeitas, sabe porquê Deus não chama pessoa pronta e pessoa perfeita? Porque ninguém realmente está pronto, e ninguém é perfeito, Deus chama pessoas dispostas, pessoas dispostas, pessoas que começam o ministério longe dos olhos dos outros, subir no altar e cantar no domingo, e todo mundo vê você cantando, é fácil, Deus não olha para você cantando no altar aos domingos apenas, Ele olha para você no teu quarto, na tua casa, o momento de oração, que oração você faz? Que tipo de oração? Qual é a sua preocupação? Tem crente que não ora em casa, não dobra o joelho, é líder na igreja, não ora, e quando ora é, Deus me dá, Deus me dê, Deus me dá, Deus me dê, e depois me dê de novo, Ele não tem uma oração pelo Mateus, Senhor abençoe o Mateus, o casamento dele com a Samara, tem que ir esse ano, Deus, coloca as tuas mãos poderosas, Ele não ora, Ele não pede pelos outros, não tem um irmão que é mais chegado, um amigo, de repente ele é amigo da Alcenita, meu Deus, Alcenita é a tua serva, abençoe a loja dela, dê sabedoria dela, abençoe o casamento dela, Ele não ora, Ele vê, o irmão chega para Ele, nós estamos numa época das seis, né, os irmãos das seis, seis, seis ora por mim, seis ora para mim, e tem gente que faz bonito, alguém chega e fala assim, você pode orar por mim? Aí Ele vai no grupo que Ele participa de oração, o grupo da rede de mulheres, o grupo da igreja, quero pedir oração para fulano de tal, e Ele mostra uma preocupação tamanha, a família está aflita, vamos orar, aí coloca a figurinha em oração, pergunta se Ele orou, pergunta se Ele está orando, pergunta se antes de colocar o pedido, Ele dobrou o joelho e fez oração, ou colocou o pedido para o grupo e foi orar, porque pedir oração é até bonito, mas Deus não olha você pedindo oração por outros, Ele olha você dobrando os seus joelhos, porque há uma autoridade sobre você, você tem o poder de intercessão, de interpor-se entre o problema, entre a dificuldade, entre o ataque do inimigo e a pessoa e Deus, interceder em favor dela, pedir por ela, quando você ora meu irmão, em nome de Jesus, o inferno inteiro é abalado, porque você é servo do Deus vivo, e quando você ora em nome de Jesus, o inferno inteiro se estremece, porque Jesus Cristo diz a Epístola aos Filipenses, capítulo 2, versículo 9, 10 e 11, foi exaltado soberanamente e recebeu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, esse nome de Jesus está sobre você, está em você, e você tem autoridade para orar pela tua vida, pela vida dos outros, em nome de Jesus, ore, não ore só quando as coisas estiverem ruins, não ore apenas quando há dificuldade de bater a porta, mãe, não ore para o teu filho, quando ele começar a se envolver com as drogas, pai, não ore para o teu filho, quando ele estiver no mundo do crime, não ore para o teu filho apenas quando o problema aparecer na faculdade, ore por ele o tempo todo, você orando, o problema ainda vai aparecer, imagina se você não orar, estamos vivendo uma época, em que os adolescentes estão vivendo algumas modas, é modinha, parece legal, parece bonito, coisas pecaminosas, mas está sendo embutido como moda, quando o pai e a mãe falam, parece que é retógrado, parece que é quadrado, parece que é do passado, o pai e a mãe, que tem aí muito tempo já de vida, que teve muitas frustrações, tristezas e alegrias, que tem o conhecimento da palavra, que tem o conhecimento da palavra, oração, experiência com Deus, hoje, sabe menos do que o outro coleguinha de 13, 14, 15 anos, então comece a orar sempre, ore sempre, isso não vai isentar você dos problemas, quantos anos tem o seu filho, quantos meses tem a filha do José Ilso e da Kelma, quantos meses a Kelma já tem que orar a Deus, prepara o casamento da minha filha, a pastor amanhã, a menina não fez nem um aninho, não tem um aninho não, mas está, ela vai ter 2, 3, quando ela tiver 15, 20, quando ela tiver a idade, porque tem um monte de criança de 12 anos querendo namorar, e os pais ainda permitem, vai trazer dor de cabeça, a tragédia está aí mostrando, vai dar ruim, mas as pessoas permitem, quando chegar a hora, a pessoa acerta, vai estar, é motivo de oração ao longo dos anos, oração não é para o problema que eu estou vivendo agora, seu filho começou na faculdade, não espere envolver com as pessoas erradas, começa Deus, proteja meu filho lá na faculdade, porque o diabo está de olho, porque o diabo sabe que se mexer com o teu filho, se tocar na tua filha, toca em toda a tua casa, toca em toda a tua família, então ele vai tentar, está o tempo todo, então ore, vocês já ouviram sempre eu dizer, eu orava pelo casamento da Lorena, quando ela tinha alguns meses, prepara o casamento dela, eu sempre orei, sempre orei, sempre orei, nem sempre dá certo, ela casou com o Douglas, mas glória a Deus, continuamos na luta, nós precisamos orar sempre, ore, não só quando as coisas estiverem difíceis, e quando alguém pedir oração para você, esta pessoa que pediu oração para você, ela reconhece em você, autoridade espiritual, ela reconhece em você, autoridade para abençoá-la, irmãos, eu já falei para vocês, eu vou repetir, eu tenho, vamos chegar a 14 mil inscritos no canal no YouTube, vamos chegar a 14 mil seguidores no Instagram, eu recebo pedido de oração o tempo todo, eu nem abro os pedidos toda hora, porque quando eu abro, se eu estiver no meio da rua, eu vou abrir, pastor ore por mim, pelo meu casamento, ali mesmo eu tenho que orar, eu cuido para não cometer o pecado da omissão, alguém pedir oração, confiando em mim, lá no meu, na biografia do meu Instagram, está lá, pedido de oração pelo direct, a pessoa vai lá e pede oração, eu tenho a responsabilidade de orar, principalmente eu oferecendo a oração, então é algo muito sério, então quando alguém pede, eu vou orar! Música Música Música